Saudações Fala pessoal Que o Def trazendo mais uma missão de contrato de bruxo Em The Witcher 3, Milder Hunt E vem aí, batendo em Pocas Onde Garrity enfrentará um Elemental Milder Hunt Ah, só que me apaixonei A vomitar ou não vomitar Exceto Um becil Sim? Conde Kurt Dysart Está aqui para falar do contrato? Hum, queria contratar um bruxo, não? Queria, mas não um andarilho qualquer Ouvem-se muitas histórias sobre os lunáticos da Escola do Gato A qual escola você pertence? Escola do Lobo Ah, sim, essa é boa Conheci um bruxo dessa escola Barnabas Não, ah... Mas o nome dele começava com um bir É, não importa Vamos falar do problema Há pouco tempo adquiri uma propriedade a leste de Nove Grade Comprei barato, entende? Um preço que considero razoável Agora eu soube que a construção parece ser assombrada Isso explica a urgência Eu não acredito em fantasmas É simples assim Mas meus homens dizem que a casa treme à noite As paredes desmoronam Ora, até o chão se mexe Como pertenceu ao mago Há a possibilidade de necromancia Vamos falar sobre a minha recompensa primeiro Como? Pedindo pagamento já? Mas você não terminou o contrato? Tenho que garantir que vale meu tempo gasto Mas olha só isso Chega em Nove Grade e em minutos já perdeu a cabeça Muito bem Quanto acredita que isto iria me custar? Hum, não Temo que isto seja demais Mas estamos perto de um preço que considero razoável Sim, concordo Certo Estou disposto a investigar Como chego lá? Há um pomar no limite da propriedade A casa em si você deve reconhecer facilmente Tem rachaduras cobrindo as paredes Aqui está a chave E boa sorte Vamos nessa! A casa inteira está tremendo Mas um espectro já teria me atacado O morador obviamente saiu às pressas A casa em si você deve reconhecer Tem ar passando por essa rachadura. Tem alguma coisa ali. As paredes parecem finas. Ninguém vem pra cá faz tempo. Parece um diário. Ninguém, não há uma direção. Pelo menos queira. Posso ir apontar para mim. Cala. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.